Agora, vamos embora. Olha a cagada, passei em um buraco ali e daí não aguentou, adentro no buraco também. Tchau, tchau. 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 hora da morte. Nos vídeos anteriores ali o áudio não estava 100% porque eu não estava usando o microfone, estava usando só o microfone da GoPro, porque tinha chovido e daí quando está em chuva eu não posso usar o microfone externo. Aqui está a parte mais ou menos parecida com o que eu acharia, com o que eu pensava que era 319. A mata fechada e alta, só que eu achava que era mais alta ainda. Talvez não é mais alta porque eles devem ter tirado tudo a madeira grossa aqui da beira da rodovia. Essa daqui é a vila de Igapó Açú. Olha o dog aí querendo me pegar. Não sabe de nada. Um monte de caminhão aí para atravessar esta rodovia para acabar com ela. Agora só tem que ver se vai dar para pegar a balsa rapidinho. Você vai ter que esperar muito. Aqui tem que comprar gasolina. Bom ter visto ali, vende-se gasolina. 5 horas da tarde, cheguei aqui em Igapó Açú. Já abasteci ali 2 litros de gasolina. Eu acho que daria mais, é só para garantir. 7 reais cada litro aqui. E lá está a balsa. Tentando. Os caras estão tentando tirar aquela carreta que não consegue subir sozinha e nem com a ajuda da máquina lá. E agora eu não sei o que eles vão fazer. Eles não podem tirar a balsa enquanto não sai o caminhão. Porque senão o caminhão pode voltar para o rio. E ali tem a outra balsa. E aquele lá parece ser um lugar legal para acampar. Ali assim, ó. Já não tem mais muito tempo de luz aqui. Talvez eu vá acampar por ali mesmo. Ou talvez eu siga. Olha aí um gatito bonito. Olha aqui gatito, ó. Um rabo deformado. Arisco. Ganhei o gatinho. Vai gato. Esses galas aqui estão sendo legais de ver. O preto lá pega tudo as mulheres. As galinhas, né? Olha, ó. E esse branquelo tenta nas galinhas. A galinha nem dá moral para ele. Se o preto chega, ela já se acroca esperando ele subir. A balsa está ali. A carreta aí também vai entrar. E eu também vou entrar. Pegar a moto ali e vão descer. Quando vocês virem aqui, ó. Naquela chopana verde ali. Tem uma senha de Wi-Fi na parede ali. Então, tem Wi-Fi grátis. Aqui no meio do nada. A travessia aqui custou cinco reais. Agora é só achar um lugar para acampar. Não vai ser ali, não. Vou continuar na estrada aí. E eu bobiei ali. Enquanto eu estava colocando as... Guardando a capa de chuva. Aí o cara... Deixou a galera toda sair. E colocou a máquina aí. Agora eu tenho que esperar ele puxar esse caminhão para fora. Mas é assim, ó. Põe ali no pino. Atrás do caminhão. E... Arrasta para cima. Vamos ver se esse vai... Não vai empacar igual aquele outro antes. Se fosse só as vinte e três toneladas. Igual pedem para rodar. Talvez não precisava de tudo isso. Foi, foi. Foi. Só não posso ficar atrás porque se vai que... Volta isso aí, né. Aí... Deu o B.O. Para achar primeiro... Primeiro recuo aí na estrada e... Bora acampar. E hoje vai chover de novo à noite. Já está dando uns pinguinhos. Achei um lugar legal. Vamos ver se dá para descer ali. É exposto. É aqui na beira da cidade. Mas é um lugar legal. Aqui também não é... Não me parece um lugar perigoso. Só que se eu descer, será que eu subo? Vamos ver se eu consigo. É, vai dar para subir. Vamos ver se eu descer. Vamos ver se eu descer. Tem peixe aqui mesmo. Tem peixe aqui. Está montada a minha casa. E o lugar é top. Se tivesse uma vara e umas coisas aqui, até talvez ia dar uma pescada. Porque tem peixe pulando aí. E bastante. Principalmente lá e lá. Mas não vai ser hoje. Hoje vai ser só dormir. E amanhã até uma hora da tarde, eu acredito que eu estou em Manaus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.